Bom dia, bom dia, o Enio, bom dia, Nilson, bom dia, o Miro e todos os demais participantes deste debate. Queria saudar nossos ouvintes e parabenizar a Bandeirante por estar debatendo o assunto tão importante e ajudando a fazer aquilo que a gente tem procurado fazer. Com as audiências públicas e os debates que a gente tem promovido, que é que a sociedade que aparente, mas desse projeto que tem alto impacto para a gente. Bom, deputado Dessigões, nós temos visto muita manifestação, o senhor principalmente, em torno desse assunto, mas os seus pares na Assembleia Legislativa, eu vejo um pouco movimento. O que é que acontece? A Assembleia Legislativa, como um todo, desconhece a gravidade do assunto, a importância do tema, não tem interesse em estar junto nessa luta? O que está acontecendo, deputado Dessigões? De fato, nós tivemos pouca presença e pouco comprometimento de vários deputados. Da maioria, porque até agora eu tenho visto muito o senhor se debatendo desse tema. A bancada do PP, sim, apoiado, é neste debate. Aqui, o deputado João Ares, quando o Cérez vai se expor, do ambiente da Cérez, que também vai se expor, deputado Dessigões, deputado Pedro, deputado Mário Pedro, deputado Jair, que está na Paula, na Assembleia de Florianópolis. Mas, como a gente vê, a minoria dos deputados que participaram neste debate, acho que eles ainda não compreenderam, como você falou, a gravidade deste projeto e o alto impacto que ele é fantástico. O alto também é o compromisso, que várias representações políticas têm compromisso. É difícil mesmo combater o projeto que vem assinado pela FUN, que é a maior empresa do desenvolvimento do mundo. ou que também tem como sócio a Vale do Rio Doce, privatizado, que foi absurdamente privatizada no governo Fernando Henrique e que é a maior liberadora do mundo, que também é sócio de presidente. Então, é difícil fazer posições de questionamento quando tem um poder econômico tão forte do outro lado. Mas não seria também papel do Poder Legislativo fiscalizar uma ação como essa, do Executivo? E esse projeto não é só do governo do Estado, é um projeto também do município e também da União. As três esferas do Executivo têm interesse na implantação dessa empresa, deputado? Todo governo é sensível ao discurso do desenvolvimento econômico e ao discurso da geração de emprego, ao discurso de que nós precisamos realmente de fertilizantes no país e aos discurso de que ali estariam uma solução. O que cabe é a gente esclarecer essas questões que vão. Eu penso que, de tudo que a gente já analisou, de tudo que a gente já pode repetir, nos grupos de trabalho que a gente constituiu, nos movimentos sociais que a gente apoiou, e que está discutindo com as manifestações das comunidades. Com tudo isso, já tem uma convicção de que as perças sociais e as perças ambientais não justificam os ganhos econômicos que acontecem ali. E é possível ter outras alternativas. Nós já temos defendido, e eu já pude apresentar direto a ideia à ministra Dilma, quando fez em Cristiano, em 2008, de que, em Santa Catarina, nós temos uma outra matéria que está poluindo todas as águas de todos os nossos rios, que são os dejetos do Nino, as camas de aviões, e outros dejetos da produção de alimento em Santa Catarina, e se pode construir uma coisa de matéria-prima, daí não para fazer agosto clínico, mas para fazer agosto do Nino, que é mais faltável do que o Nino, e o problema ambiental vai permitir que a gente amplie a produção de suínos, de água, de vários outros de alimentos em Santa Catarina. O deputado, mas para enxergar que outros dejetos também, e eu acho que Santa Catarina tem para essas grandes empresas, essa outra oportunidade de investimento, outra oportunidade de ganhar dinheiro, e que reforça e melhora as questões ambientais. Eu acho que essa é uma tarefa nova, dos meus redes sociais, do Pai da Rio, para poder aletar as autoridades do Prefeitivo. Deputado, 10 segundos. Eu vou fazer uma sugestão, de repente é uma sugestão até inválida, mas eu entendo que essa luta só será vencida com a somatória de forças. E como eu já afirmo, eu tenho visto, ouvido muito o senhor falar sobre a fosfateira, falar sobre esse tema, mas eu gostaria de sugerir ao senhor que tentasse, junto ao presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Berízio, que trouxesse uma sessão ordinária, ou extraordinária, da Assembleia Legislativa, aqui, no município de Amitápolis, para que esse fosse o tema central do debate dos 40 deputados estaduais. Porque essa somatória de forças iria repercutir e mostrar para a sociedade, não só a sociedade da região, mas a sociedade catarinense e, consequentemente, a sociedade brasileira, o tipo de trabalho que estariam tentando desenvolver aqui na nossa região. Eu acredito que essa somatória de forças repercutiria mais e daria um pouco mais de apoio a essas instituições. E ainda, Enio e deputado Dércio Góes, que fosse discutido dentro da Assembleia que os deputados e o próprio Legislativo apoiasse a ação civil pública, como foi pedido aqui, para que os municípios entrem no processo e engrossem a lista de quem tem intenção em barrar esse processo que parece nocivo à região. Até porque a legislação proíbe esse tipo de ação e, lamentavelmente, os governos são favoráveis. A legislação, se cumprir todas as normas da legislação, os órgãos teriam que dar licença. Então, a gente está lutando para que esse cumprimento de todas as regiões seja efetivo. Não tem nenhum tipo de impacto. Se a legislação diz que não pode se instalar em Bacia Nascente, como já não está cumprindo. A questão do empreendedor pode cumprir as entradas. Quanto às questões, eu me comprometo de voltar a conversar com os demais deputados na próxima sessão da terça-feira. Eu vou relatar o ambiente e a situação da nossa audiência pública em Laguna e convidar os deputados a propor essa ideia ao presidente e aos primeiros para que a gente possa ter uma ação mais de conjunto da Assembleia e menos da comissão para poder expandir o trabalho além da comissão de turismo e meio ambiente para o porzinho da Assembleia e do Atlântico. Perfeito. Deputado, da Assembleia